Olá, eu sou a Raquel Rocha, educadora do SESC São Paulo e estamos aqui com a nossa aula de número 11 do curso de corrida. Nessa aula nós vamos fazer juntos um aquecimento e na sequência eu te convido para um treino de corrida externo, pode ser na rua, num parque ou numa esteira caso você tenha a disposição. E nós faremos um treino intervalado, mas antes vamos começar com o nosso aquecimento. O primeiro exercício será tocar os nossos pés ou onde você alcançar, inclinando o tronco à frente. 30 segundos de execução, vamos lá? 30 segundos de execução, inclinando o tronco à frente. Aê! Nosso segundo exercício é elevação de joelho, abrindo e fechando a perna e intercalando os lados. Vamos lá? Vai alternando o lado das pernas, afasta, aproxima e pisa no chão novamente. Mantenha uma boa postura do seu tronco. Mantenha uma boa postura do seu tronco à frente. Aê! Nosso próximo exercício vai elevar os joelhos, tocando o cotovelo, girando o tronco, rotacionando o tronco. 30 segundos, vamos lá? keine chance. Mantenha uma boa postura do seu tronco. Aê, muito bem. O exercício seguinte é uma corrida estacionária para a gente começar a elevar a nossa frequência cardíaca. Vamos lá? 30 segundos. Aê, exercício seguinte. Mãos novamente na cabeça e nós vamos inclinar lateralmente o nosso tronco. Vamos lá? Sobe bem esse joelho. Ativa bem esse abdômen. Boa! Exercício seguinte, vamos subir mais um pouquinho a frequência. Olho e chinelo. 30 segundos, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, respira um pouquinho. E nós vamos tocar os calcanhares lá atrás, flexionando os joelhos. 30 segundos, vamos. Se você quiser colocar um pouquinho mais de intensidade e acelerar, pode acelerar. Mas não é obrigatório. Pode ficar mais tranquilo também, não tem problema. Aê, muito bom. Exercício seguinte, estamos quase acabando o aquecimento. Poli sapato, pernas frente e trás. Vamos juntos? Prepara, valendo! Coordene os seus braços. Mas se estiver muito pesado, pode fazer alternando. Não tem problema. No seu ritmo. Aê, muito bom. Para finalizar, um minuto de corrida no lugar. Vamos? Vamos! 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 Você determina a sua intensidade Capricha que é o aquecimento Vamos junto Aê, dá uma soltadinha nas pernas Bom, finalizamos o aquecimento E agora o nosso treino vai funcionar da seguinte forma Para começar, pense em uma escala de 1 a 5 Onde 1 é uma corrida bem leve E o 5 é a sua corrida mais rápida, o máximo que você consegue fazer Serão 2 blocos de 10 minutos cada um Com um intervalo de 1 minuto e 30 entre eles No nosso primeiro bloco, você vai começar com 2 minutos De uma corrida nível 1, uma corrida leve Na sequência, você vai fazer 1 minuto de skipping em deslocamento Mais 2 minutos de uma corrida nível 2 Aumentando um pouco a intensidade do seu exercício Mais 1 minuto de skipping Segue por 2 minutos de uma corrida um pouco mais acelerada Uma corrida nível 3 Mais 1 minuto de skipping E você finaliza com uma corrida bem acelerada Entre 4 e 5 Combinado? Bom, o nosso segundo bloco é muito parecido com o primeiro Mas ao invés de você fazer skipping No intervalo entre as corridas Você vai executar o Amperse Esse outro educativo Mas não se preocupe em decorar tudo É só printar a tela porque está tudo explicadinho Bora correr? Bom, se ficou alguma dúvida em relação ao treino Só escrever um e-mail pra gente Que nós retornamos Combinado? 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 Combinado?